Música Olá, bom dia! Segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Depois do feijão, agora o arroz também está mais caro. De janeiro a abril o preço do grão subiu mais de 12% para o consumidor. É outro item da cesta básica que vai pesar no bolso. Dessa vez combinar o arroz e feijão vai custar caro. Vai pesar no orçamento do mês e está preocupante já. Tem como substituir esse alimento por outra coisa? Não, não tem. Infelizmente não tem. Pois é, se para os consumidores o preço está salgado, imagina para os empresários donos de restaurantes. Aqui são feitos 25 quilos de arroz por dia. Antes do aumento de 12,14%, Mansueto gastava 930. Hoje o gasto chega a R$ 1.080. O gasto com feijão também tem doído no bolso do empresário. Há três meses ele gastava R$ 544 em 8 quilos. Agora precisa investir R$ 1.185. A gente tem que absorver. Eu pelo menos estou absorvendo, entendeu? Porque a minha esperança é que nosso Brasil dá uma alinhada e volta tudo ao normal e a gente volta a trabalhar do jeito que a gente trabalhava. A dupla realmente é queridinha. Greciane diz que independente do preço, é difícil deixar de comer no almoço. Na restaurante a gente bota um pouquinho, mas não tem como deixar. E ainda tem mais. Nos supermercados os preços também assustam. A média do saco de 1 quilo de arroz varia entre R$ 2,79 a R$ 4,18. O de 5 quilos chega a R$ 20,91. Por aqui dá até para ver a cara de dúvida para saber qual tipo o consumidor vai colocar no carrinho. O arroz e o feijão é um alimento básico, né? Então a gente precisa comer o arroz e o feijão. Tem que comprar. Em mais uma volta pelo supermercado, fomos conferir uma opção de substituição. E olha lá ele, o macarrão, que também está caro. O pacote de 500 gramas sai por R$ 3,20, na mesma média do arroz. Será que tem vantagem? O macarrão eu vou fazer duas vezes. O arroz eu posso fazer quatro vezes, né? No caso. Então por aí você já tira a comparação. Nos últimos três meses, o preço do arroz subiu mais de 12%. E Manaus foi uma das capitais recordistas desse aumento. Em seguida vem Boa Vista e Vitória. O motivo da alta no preço foi o excesso de chuva no centro-oeste do país, que prejudicou o cultivo do grão. A perda foi de 1 milhão e 400 toneladas de arroz, que deixaram de ser colhidas. Temos vários fatores, um deles a quebra de safra, questões climáticas. A outra é a questão do próprio aumento do dólar, que na época da colheita dessa safra pesou, principalmente na parte dos custos que o agricultor precisa. E outros fatores que influenciaram, principalmente na nossa capital, é o custo logístico, que realmente pesou. Enquanto a situação não muda, o jeito é pesquisar. Pesquisar, procurar, ou usar as ferramentas até da própria internet, WhatsApp, verificar se de repente tem algum supermercado, alguma rede de lojas que estejam vendendo esse produto mais barato, mais em conta. E em Presidente Figueiredo, uma feira itinerante nesse fim de semana movimentou a cidade. Bom para os agricultores e para os consumidores que compraram frutas e verduras a um preço bem mais em conta. Muitos que foram fazer compras esse fim de semana em Presidente Figueiredo se surpreenderam com uma oferta de preços baixos. Uma feira montada com agricultores em plena Praça Central atraiu muita gente que aproveitou para encher a sacola. Em três sacolas que eu comprei aqui, se eu fosse comprar sem ser nessa feira hoje, estaria dando uns 50 reais. E agora que eu gastei 15 reais. É importantíssimo esse processo de trazer o agricultor diretamente para uma feira aberta, né, para que o consumidor possa vir direto e comprar o produto. A ideia de trazer os agricultores para vender em praça pública surgiu através dos acadêmicos do curso superior de tecnologia e logística da OEA. As pessoas estão tendo a oportunidade de adquirir produtos fresquinhos por um preço bem acessível. Para tentar fugir da crise que ainda afeta o país, agricultores venderam seus produtos mais baratos que nas feiras tradicionais. E o Zuila mostra no rosto a felicidade em ver as vendas fluírem bastante. O movimento está grande, está muito bom, está maravilhoso a feira hoje. Aqui de tudo tinha um pouco, frutas, verduras, artesanatos e ainda sobrou espaço para degustação de alimentos feitos pelos próprios acadêmicos. Associações de produtores rurais, né, os artesãos, para participar junto com a comunidade da OEA e mostrar também a sua produção. Isso faz com que a economia do município prospere e faça com que verdadeiramente haja uma integração universidade e comunidade. E domingo foi dia de correr na Ponta Negra e de quebra fazer o bem contra as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Foi mais uma ação do grupo Ramaneves de Comunicação. A atividade física por aqui a gente vê de sobra e foi nesse clima de saúde que o grupo Ramaneves tratou de um assunto importante que tem tudo a ver. A prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. A segunda edição do Em Tempo contra o Aedes trouxe mais uma vez as páginas do jornal de domingo com essência de citronela, um repelente natural que não é tóxico e ajuda a combater o mosquito. Quem passou pela Orla da Ponta Negra recebeu o jornal. Tudo de graça. Um agente combatente, repelente do Aedes, isso já está comprovado. E a gente, com nossos parceiros, viemos para a Ponta Negra divulgar esse evento, divulgar o que a gente pode fazer contra o Aedes. Tinha muita gente que não sabia da novidade e se surpreendeu. A pequena Yasmin gostou muito. Porque assim ele vai transmitir doenças para a gente, contra o combate, para cobrir também as águas, né? Tem 100 que se prevenir, né? Sim. E a dona Maria já sabe até o que fazer para combater o mosquito. Todos nós temos que dar a nossa contribuição. E o que a senhora faz para contribuir? O que a senhora sabe? O que deve fazer? Ah, nós cuidamos bem do jardim, né? Não deixar a água empossada, não estou lendo? E muita limpeza. Nós que trabalhamos na educação, temos praticamente o dever de nos engajarmos nessa campanha de combate a este mosquito. Até os novos atletas da TV em Tempo, Emi Fadu e Ivan Nascimento, entraram nesse clima de prevenção. A sensação do jornal é realmente fantástica, né? Trazer a essência da citronela que combate o mosquito Aedes aegypti. Trazer a um local da cidade que exala a saúde. Levar o conhecimento para as pessoas em casa e não deixar morrer esse cuidado que a gente precisa ter contra o mosquito Aedes aegypti. É, pois é. Levar informação e saúde faz parte do nosso objetivo. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui. Até amanhã.